Oi, meus amigos, bom dia pra vocês. Primeiramente eu quero agradecer as orações, o apoio, o amor de vocês. Hoje eu posso dizer que eu sinto que nós somos uma grande família, vocês fazem parte da nossa vida. E eu acredito que as pessoas que estão aqui, a gente acaba fazendo parte da vida de vocês também. Ontem a Mari foi dormir muito triste, gente. A Lola sumiu, né, e o Pacolito, gente, ele pelo estresse da irmã dele ter sumido, ele acabou arrombando a gaiola. Se perdeu no mundo também, no meio de uma tempestade. Porque ontem a gente saiu, a gente deixou a gaiolinha dele na garagem, só que ele abriu a gaiola e eu acredito que na ânsia, né, de procurar a irmãzinha dele, foi isso também, gente. A Mari ficou inconsolável ontem, graças a Deus o Cauã tava aqui, ele acalmou ela, né, porque essas horas, gente, nada melhor do que um namorado, pra você chorar num brindeiro, né. E aí ela foi dormir tranquila. Eu pedi um sanduíche pra ela, ela encheu o bucho e tá dormindo. Vou acender a luz aqui, pra mostrar pra vocês. Bota, eu tava tão cansada, gente, que eu nem arrumei a mesa antes de deitar. Tem duas noites que eu não tô dormindo direito, né, vocês sabem, por causa do Juju que tá doente. Aí eu passei a noite aqui, gente. Peguei a tesoura, fui tirar as pontas do meu cabelo, que eu não gosto dessas pontas quadradas. Passei a noite aqui picotando o cabelo, tomando café e aqui os comprimidos de amassado juliano. Isso aqui, esses remédios é tudo juliano, gente. E ali foi onde os meninos lanchou, que eles não tiraram nada do lugar, que eu vou limpar agora de manhã. Não tem louça suja, porque eu não costumo deixar mesmo, vocês sabem, quando fica muito pouquinho. E aqui tá o meu Juju, que eu não tô bem, gente. Hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal. Até então, gente, ele tava comendo. Hoje ele já não quis comer, porque essa noite ele vomitou. Eu não tô legal. Esse carrapato do caralho fez mal pra mim, meu Deus do céu. A mamãe matou ele, viu, meu filhinho? A mamãe matou esse carrapato nojento que fez isso com você, meu amor. Ô, meu Deus. Pois é, meus amigos, ontem até 10 horas da noite eu tava tormentando a vida do veterinário no WhatsApp, né? Mas, paciência, ele é médico, né? Ele tá aí pra isso, coitado menino. Meus amigos, ontem a gente conseguiu pegar o nosso carro. Vou mostrar aqui pra vocês... Ai, esqueci a chave. Pegar a chave aqui, vou mostrar pra vocês o nosso carrinho dela. Gente, a chave não tá na minha bolsa. Meu filho tá emocionado com essa chave, nem sei o que ele fez dela. Pegar a reserva aqui. Passou aqui, tu já tomou posse? Tu já tomou posse do que é seu? Passou aqui, desce daí. Ô, meu Deus. Ó, gente, esse aqui é o nosso carrinho que nós compramos ontem. Esse aqui é um eco-esporte. E é isso, meus amigos. Olha só que bonitinho, né? Pra quem tava aí andando de celtinho. Três anos, celtinho caindo nos pedaços. Meu celtinho rodou até fundir, tadinho, meu filho. Ô, gente, carrinho que... Carrinho que me ajudou, viu? Uma mão na roda. Ó, gente, graças a Deus. Não é novo, não é zero. Mas é meu. É meu, tá pago. Não é do banco. Vou mostrar aqui pra vocês aqui dentro. Quitado, graças a Deus. Ó, gente, ele tem banco de couro. Super confortável pros meninos que andaram. Meus filhos. Andando aquele celtinho, passando calor, gente. Teve um tempo que a gente ficou sem carro de tudo. Cês sabem, né? Ó. Tudo muito lindo. Mamacita tá de nave. Ó, gente, a Mari... A Mari vai aqui toda pomposa. Tô se achando. A rica, ó. Ele veio com esse... Esfoladinho aqui no banco. Mas o rapaz da loja já... Já vai mandar trocar pra mim. Ele falou que até quarta-feira... Esse pedaço aqui ele vai tirar. E é isso, meus amigos. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse carro, gente, ele não precisa de chave pra ligar. Mas você tem que tá com a chave perto de você, porque senão ele não liga. Ele liga aqui nesse botãozinho aqui, ó. Só aqui tá saindo voada. Ai... Chorei... Ai... Acondicionado no buro. 6 e 4. Cambio automático, gente. Graças a Deus. Sempre quis... Vou ligar aqui o som. Sempre quis ter um carro automático, porque... Você não cansa nada. É câmbio automático, direção elétrica. Não é nem hidráulica. Ela é mais macia do que elétrica. Qualquer coisinha, ó. O volante vira. E aí? Você tá precisando abastecer? Porque tá no vermelho. Que não é comprado o carro. Não tem dinheiro pra pôr gasolina agora, não. Brincadeira. A gente não apõe no crédito. E é isso aí, meus amigos. Agora de manhã eu só vim aqui... Mostrar o... Carro pra vocês. E... E é isso. Daqui a pouco a gente volta. Vou fazer um almocinho pra nós daqui a pouco. Tadinho, meu filho, gente. Ela achou que eu fosse sair. Você achou que a mamãe tava saindo, filho? Ô, meu filho, você tá fazendo gracinha pros amigos do canal. Fala, gente. Pede-se adeus por mim. Pede-se pra ele ter piedade. Eu sou anjo. Eu não mereço que um carrapato me derrupe desse zé. Não, gente. Eu não mereço isso, não, gente. Eu mereço, não, gente. Ele veio, gente. Porque lá jogou, tava saindo. Mamãe não vai sair sem você, não? Tá bom, meu amor? Hoje eu vou passar o dia com você. Você acha que eu vou deixar de ficar com você pra ir pro shopping? Deus me livre. Eu quero ficar com você. É com o meu amor que eu vou ficar cada segundo. É, meu benzinho. Te amo, meu amor. Então, meus amigos. Eu vim só pra mostrar o carro pra vocês, né? Que graças a Deus a gente conseguiu. E pra quem torce pra nossa derrota... Hoje vocês vão ter um dia ruim. E é isso aí, gente. A Mari quer ir pro shopping. Só que eu não vou levar. Porque o Juliano não tá bem. Às vezes ele, do nada, ele vomita. Ele começa a passar mal. Ele tá tendo crise de falta de ar. E parece que ele tá com a gripinha também. Então, hoje eu não vou deixar o meu cachorrinho. Mas eu vou assar uma carninha pra nós. E eu vou assar umas cutelinhas lá no fogãozinho a lenha. Com esse peitinho giratório. Porque um pouco eu volto, pessoal. Beijo pra vocês.